Aí, Neto, responde. Tô fazendo a minha casa, hein, gente? Mostra o Cascão, comendo, ó. Eu sou o Cascão. É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Vamos escrever youtube.com.br Trabalharia com o Casa Grande desde que ele viesse pra Band. Com o maior prazer do mundo. O Casa Grande é um mútuo! E eu, como amigo dele, defendo ele aqui na Band e não sei se os caras da Globo defendam ele como eu. Comentarista que ganha dinheiro de empresário, de jogador ou diretor de time pra falar bem, existe? Essa é uma pergunta muito difícil de eu responder. Porque é uma coisa muito louca isso. Porque tem determinados comentaristas que elogiam determinados jogadores que eu vou contar uma coisa pra você. Mas eu não posso afirmar isso. Mas eu tenho dúvidas. Eu não puxo o saco de ninguém na televisão, não, meu irmão. Aqui é verdade. Televisão tem que ser feita na verdade. Então vamos lá. Neto, você jogou mais que o... Vai tomar no seu c... Você vai falar que eu joguei o Lucas Paquetá, cara? Você tá de sacanagem. Me comparar com o Paquetá, cara? Você tá brincando comigo. Eu joguei um milhão de vezes mais que o Paquetá, né? E você convoca o Lucas Paquetá? Isso é uma vergonha! Pra uma camisa que o Pelé vestiu! Crack, o que você considera essencial pra um time de futebol ser vencedor? Um bom goleiro, um bom volante e um bom centroavante. E pagar o salário em dia. Quais pessoas são as maiores referências e decepções do futebol? As maiores decepções são os últimos presidentes da CBF, né? Ricardo Teixeira, Zé Maria Marinho, Rogério Caboclo, né? Todos eles, sem exceção. As referências é Zico, Rivelino, Ronaldo, Romário, Careca, Jorge Mendonça, Éder Aleixo, Mauro Galvão, Júlio César, Nelsinho, Carlos Alberto Silva, Ele Andrade. Falcão. Essas referências são maravilhosas. Rei de Roma. Pra quem não sabe, na Embaixada, na Itália, tem toda a exposição do Paulo Roberto Falcão. Na Itália. Na Embaixada. Neto, você já teve amigo gay no futebol? Lógico, meu. Vários. Vários amigos gays. Só que assim, na época que eu jogava, eles sempre ficaram dentro do armário, porque esse preconceito que se tem em relação à orientação sexual, ela vem melhorando muito a partir de agora, né? E muitos ficavam dentro do armário, o que é uma coisa muito triste. Mas hoje o mundo tá mudando pra melhor. Eu transaria com o Pablo Vittar com o maior prazer do mundo. É mesmo? Opa, se eu não fosse casado? O que, pô? Seria aquele loirão passando do meu lado lá, rapaz. Mas sabendo ou sem saber? Sabendo. Sabendo. Sabendo o que? Mandava bala no Pablo Vittar. Bijava na boca e tudo. É como o conselheiro do Coins votou em quem na eleição? Eu votei no Augusto Mello. Votei nele. Tá com os dedão bonitos, com os cabelos igual do Veloso, hein, Augusto? Diferente, hein, Veloso? Vamos trocar o telefone do médico aí, hein, Augusto? A Rascaeta pegaria 10 na seleção brasileira? Fácil. Jogador exaço. Joga muito. Ah, mas ele não foi tão bem na seleção uruguaia. F***-se. O Dias Rascaeta não é crato. Ele é gênio. O Dias Rascaeta é muito f***, velho. Ele joga é p***. Quem é mais ídolo do Corinthians Fagen ou Alessandro? Alessandro. Muito mais. Campeão da Libertadores, campeão do mundo, o capitão. Como dirigente, tá mal. Apesar de agora melhorar aí a situação nesse momento. Mas o Alessandro é muito mais ídolo do que ele. Você acha que você é mais ídolo que eu no Corinthians? Você ganhou muito mais que eu. Não é? No tudo. Se eu fizer uma pesquisa, entrei você. Eu dou uma lavada em você, cara. É, time grande cai ou não? Lógico que cai. Corinthians caiu, Botafogo, Grêmio. Palmeiras duas vezes. São Paulo caiu no Campeonato Paulista. Né? O Santos não caiu. Flamengo não caiu. Não! É porque vai dar. Não vai dar! Não vai dar! Vai cair pra segunda divisão. Aí, ó. Obrigado a todo mundo. Aí, Neto responde. Vai mandando suas perguntas. Que eu respondo na goela, valeu? Tchau!